Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu, 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 eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou esvaziar Vou mandar embora o que não aconteceu Perdoar todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou humano, eu só sei errar Me ajuda a melhorar Meu pai, o mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Quero agora a glória de Deus Eu cansei, eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não aconteceu Me perdoa Todas as vezes que eu te tristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou um todo, eu só sei Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou um todo, eu só sei Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou um todo, eu só sei Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei, eu sou um todo, eu só sei Me ajuda a melhorar Eu sou um todo, eu sou um todo, eu só sei Eu sou um todo, eu sou um todo, eu sou um todo, eu só sei